Fala aí gente, beleza? Eu tô aqui com a câmera do computador mesmo e tô aqui na cozinha e resolvi pegar o violão aqui pra passar uma dica bacana pra vocês. Pra quem não conhece, eu sou o Daniel Sherman, dos cursos de guitarra, tá legal? E é o seguinte, já te peço pra se inscrever no canal, porque o YouTube infelizmente tá trabalhando contra a gente. Então se inscreve no canal, dá o joinha, comenta alguma coisa, nem que seja um oi, tudo bem. Só pra ajudar o canal a continuar crescendo e espalhar essa missão que é ensinar guitarra e ensinar música, tá legal? E no link, na descrição aqui tem o link do meu site danielchermon.com, lá tem mais informações, todas as minhas redes sociais e também tem os meus cursos online, tá legal? Então vamos lá, é o seguinte, muita gente tem dúvida sobre como compor, né? Às vezes a maioria das pessoas pensam que é uma inspiração que vem de algum lugar e tal, na verdade é transpiração. A gente estuda, ouve, assimila, escuta e entende as músicas, né? E aí depois a gente tem que buscar, entender aquela matemática que foi usada pra criar uma música nossa. Então, por exemplo, eu toquei uma música no Luau, né? De apresentação de aluno de canto. E é isso aqui, ó. Era essa música, né? Que é aquela... Eu não sei a letra. É do Ed Sheer, lá, né? Isso aqui já pode servir de uma base, de uma composição mínia, por exemplo, né? Então eu tô aqui, ó. Lá menor. Só que ao invés de fazer, eu vou fazer. Aí eu vou pegar, tenho o Ré menor. Aí depois tenho, ó. Fá. Viu que já mudou? A intenção da música foi pra outro lado. Ou então eu posso inverter essa brincadeira. Olha que interessante. Começo do Sol. Eu fiz ao contrário. Olha que interessante, né? Aí eu posso pensar assim. Eu tenho dois acordes menores. O Ré menor e o Lá menor. O Fá é o acorde maior que dá origem a esse acorde relativo menor, que é o Ré menor. O Lá menor, ele é o relativo do Dó maior. Então eu posso incluir o Dó maior nessa jogada, ó. Aí eu faço o Ré menor. Antes de fazer o Lá menor, eu faço o Dó. Aí começa tudo de novo. Por exemplo, eu posso colocar o relativo de Sol, que é o Mi menor. Também na jogada, ó. Aí, segue a sequência. Agora, antes do Lá menor, eu faço o Dó. Então aqui eu fiz uma harmonia. Então uma base harmônica, né? Pra criar uma música. Depois vem a melodia. E aí eu vou em cima das notas dos acordes. Então eu tenho o Sol. Pega o acrílico de Sol, ó. Aí é o Mi menor, né? Ré menor. Ó. Aí depois vem o Dó. O Lá menor. E por aí vai. Então a melodia surge muito em cima da harmonia da música. E a harmonia surge muito em cima da melodia da música também. Então a ideia é, obviamente, estudar isso aqui tudo, né? Conhecer os acordes. Conhecer o que é que é acorde relativo. O campo harmônico, o cagédio disso tudo. Conhecer as triades desses acordes. E aí sim, botar em prática. É com coisa simples. Não precisa coisa complicada, não. É uma ideia de uma música lá que pode virar uma outra música aqui. Então, como já falava lá o Chacrinha, né? Nada se copia. Não, como é que é? Nada se inventa. Tudo se copia. Uma coisa assim, não lembro, né? E na música é isso. A gente aprende com os outros pra criar algo diferente, né? Isso é inovar. Então, fica a dica aí pra você. Desculpa a minha cabeça aportada aqui. Mas espero que tenham gostado do vídeo. Curte, compartilha, comenta também, por favor, pra ajudar o canal. E se inscreve no canal, tá bom? E não se esquece de conhecer o meu site, danielchermão.com. O link tá aqui na descrição. E todos os links dos meus cursos estão aqui na descrição também. Tem Twitter, tem Instagram, tem Facebook, tem meu WhatsApp, tem grupos. Tem um monte de coisa aqui no curso de guitarra danielchermão. É isso aí, gente. Um abraço e até o próximo vídeo.